Então eu quero só fazer esse registro, nós pudemos suspender, mas na verdade nós tínhamos uma reunião hoje de manhã para fazer exatamente esse acordo. Se agora o PSL concordar em votar todos os requerimentos, nós aceitamos transformar em convite. A gente quer tocar obstrução, presidente. Presidente, só um pouco, enquanto se fala no acordo, na conversa, também não pode ter uma fala falando nós estamos derrotando o PSL, nós... Eu concordo que assim, existe essa briga de monopólio da virtude para ver quem é que tem, se é o PSL, se é o PT, mas o fato é que o PSL está fazendo obstrução por obstrução agora e aí o Bongas colocou que é obstrução gelatinosa, mas a mesma coisa aconteceu durante o impeachment da Dilma e a prisão do Lula também, que o PT falou que obstruiu tudo, não interessasse o que for e a mesma coisa na época da queimada também, falou que vamos obstruir, é diferente por quê? É por causa do PT, Érica. Só por isso que é diferente? Só porque é o PT fazendo é diferente? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Vocês veem que essa história de oposição por oposição é um negócio... Obstrução por obstrução é um negócio gelatinoso. Primeiro controle o tom da sua voz. É um negócio gelatinoso, pelo amor de Deus. O Kim tem o direito de falar do jeito que ele quiser. Uma necessidade. Kim, você tem jeito de falar do jeito que ele quiser. Porque se é, primeiro, se for para controlar tom de voz, você também precisa controlar as agudez da sua, que é insuportável, né? A gente merece salubridade. Então, menos. Baixa a bola. Por favor, vamos manter o respeito. Outro ponto, outro ponto também. Vem com esse discurso, vem com esse discurso, vem com esse discurso de oposição, de obstrução por obstrução, que fique claro aqui que ambos os lados fazem. Ambos os lados fazem. Todo mundo sabe disso, que ambos os lados fazem. E fica nesse teatrinho aqui. Ah, é só o outro que faz. Ah, não, eu faço quando está certo. E quando você quer construir um acordo, você não fica também falando, ah, eu derrotei você, ah, você perdeu, eu sou um vencedor, você é um perdedor. Isso é ridículo, isso também é infantilesco, né? Para citar a poeta. E mais, como colocado aqui, o PSL, de fato, o Felipe Barros colocou aqui, o deputado Felipe Barros, que, pô, mas a gente precisa negociar, a gente precisa saber as regras do jogo. Mas também faça-se a crítica ao governo e ao PSL. A gente está em que mês já? Outubro. Demorou uns quatro, cinco, seis, sete meses para o PSL ir para uma reunião lá. As regras do jogo estão desde o início. Mas como eu não quero, se vocês mandavam... Mas que regra é sub... Como você disse que a regra é subjetiva, se vocês nem iam lá para saber qual era o princípio da regra? Era objetivo. A gente fez acordo aqui durante cinco meses. Durante cinco meses a gente barrou convocação de Paulo Guedes, barrou convocação de Mandetta, barrou convocação de Ernesto Araújo, barrou convocação de Sérgio Moro. Tudo no acordo, votando os requerimentos e votando os projetos. E eu sou, aliás, da posição de que vota tudo. Põe tudo para votar, exatamente para que, se você discorda, vai lá e discurse incisivamente contra, leva para voto, foi derrotado. É um negócio urgente, é um negócio que realmente considero absurdo. Tem uns itens na pauta que eu considero absurdos. E aí eu vou trabalhar para derrubar na CCJ. E é do jogo, é assim que funciona o processo legislativo. Agora, o que não dá para fazer é ficar nessa disputa de monopólio da virtude. Ah, não. Quem é que pode obstruir sendo legítimo? Quem é que pode obstruir estando correto? Bom, todo mundo pode obstruir, o regimento é para todo mundo e ponto. Agora, vamos fazer a construção de um acordo, vamos comparecer na reunião e vamos fazer as regras claras? Eu sou testemunha de que a presidente cumpre acordo, constrói o máximo possível, mesmo porque a maior interessada em fazer a comissão andar, é a presidente que ela quer mostrar o trabalho e é legítimo que ela queira mostrar o trabalho, porque chegar no final do ano sem aprovação de projeto nenhum é ruim para todo mundo, membro da comissão e principalmente para a presidente que vai ficar como alguém que não consegue conduzir. Sabe conduzir, consegue conduzir, conduz com maestria. Agora, precisa da colaboração tanto do PT como do PSL para a gente fazer a pauta andar. Senão a gente vai ficar nesse fla-flu aqui, a gente não vai aprovar nada, não vai debater o mérito de nada e a gente vai ficar aqui uma hora debatendo requerimento de votação nominal para requerimento de quebra de interstício. E eu não acho que esse é o objetivo de nenhum parlamentar aqui. Tá. Tchau, tchau.